E aí, galera sensacional! A aula de hoje é uma aula muito especial. Eu vou falar um pouco sobre a estética literária do barroco. Vale lembrar que esse termo, barroco, ele teve origem numa pérola. Uma pérola que ocorre especificamente na região da Itália. É uma pérola deformada, que une beleza e feiura. E essa é a ideia do barroco. A contradição. Porque, claro, nós tínhamos um homem proveniente da Idade Média com o teocentrismo. E, ao mesmo tempo, proveniente do Renascimento Clássico com o antropocentrismo. Este homem vai ter essas duas vertentes. E, claro, que ele vai ser um ser humano extremamente conflituoso. Cheios de conflitos internos, esses homens barrocos são. Eles não se compreendem. Então, a poesia barroca não será uma poesia clara. Os mestres, tanto Quevedo quanto Gôngora, são mestres barrocos da Europa que não vão se entender a si próprios. Então, eles vão fazer uma poesia cheia de truncamentos, cheia de rebuscamentos. Bom, o contexto histórico do barroco, ele é bem complexo. Porque ele vai estar diretamente relacionado a, em 1517, a reforma protestante de Martinho Lutero. Claro que, assim como Lutero, João Calvino e Henrique VIII vão promover essas reformas e vão mudar o conceito de religiosidade presente então. Até então. Em 1545, a reforma vai sofrer uma reação. É o que se chama de contra-reforma católica. E a contra-reforma católica consistirá na reação da Igreja Católica em relação a essas reformas. Seja a luterana, seja a calvinista, seja a anglicana. Bom, nesse preceito sairá o Index Librorum Proibitorum. O índice de livros proibidos a serem lidos a eles. Esses livros, eles não podem ser lidos. Você vai ter, basicamente, uma ideia de que quem for herege, quem for contra a fé católica, poderá ser queimado, poderá ser morto como uma forma de purificação. Em 1578, Dom Sebastião, o rei de Portugal, ele desaparece. E criará um importante conceito para o barroco, que é o conceito de sebastianismo. Quando Dom Sebastião, o rei de Portugal, desaparece, a Europa vai sofrer um aspecto geográfico, uma mudança geográfica, que vai ser a união entre Portugal e Espanha, formando a União Ibérica. Nessa perspectiva, haverá a ideia de que Dom Sebastião ressurgirá, porque o corpo dele jamais foi encontrado, e assim, reinará novamente em glória. Dom Sebastião, que era um rei muito querido das pessoas, e teve o seu grande apogeu aí em Portugal. Bom, vamos falar um pouco sobre as características. Como nós temos esses conflitos entre o teocentrismo e o antropocentrismo, isso gerará uma consequência, que são as contradições, as antíteses e paradoxos, ou oxímolos, como o Enem chama. O Enem chama o paradoxo de oxímolo. Vale lembrar que as antíteses são ideias opostas que não ferem a lógica. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Enquanto que o paradoxo são ideias opostas que ferem a lógica. Estranho seria se eu não me apaixonasse por você. O sal viria doce para os novos lábios. Sal não pode vir doce para os lábios. Isso fere a lógica. Então, isso é um exemplo claro de paradoxo, ou oxímolo, como chama o Enem. O exagero. O exagero estará presente no que se chama de hiperbole. A hiperbole consiste na figura de linguagem do exagero. E o barroco será extremamente hiperbólico. Isso não aparecerá apenas na obra literária. Também aparecerá, por exemplo, nas igrejas católicas, com um forte detalhamento, com cada detalhezinho bordado em ouro ou em madeira. A religiosidade. Só que a religiosidade não aparece aqui simplesmente. Aparece como uma forma de fusionismo. É a tentativa de unir tanto o paganismo com a religião, com o cristianismo. Daí você ter, por exemplo, um Gil Vicente usando o Barqueiro do Inferno, que é uma personagem da mitologia grega, dentro da sua obra para levar as pessoas ou para o céu ou para o inferno. Então você tem o fusionismo, é a união entre o paganismo e a religiosidade, o cristianismo, que estará muito presente na obra. Essa contradição aparece, por exemplo, também, em Caravaggio. Observe este quadro de Judite aí, em que ela mata o seu algóis. Observe esta outra obra, com as contradições, a diferença entre o claro e o escuro. E olha a dúvida de Tomé, a dúvida, a interrogação, que também é sempre uma característica do barroco. Se Gregório de Matos realmente está arrependido ou não, é uma dúvida, porque se você disser que ele está arrependido com certeza, não será mais o barroco. O barroco é sempre a dúvida, nunca a certeza. O rebuscamento é uma outra característica importante, que vai aparecer como forma de hiperbato. E o que é o hiperbato? É a ordem inversa das frases. As frases não aparecerão com sujeito, verbo, complemento verbal. Não. A frase é totalmente mudada. Ela vai mudando a sua ordem. Por exemplo, no poema de Gregório de Matos, em que ele diz, a voz correndo voo, braços sagrados. Nessa cruz sacrossanta descobertos, que para receber-me estáis abertos, e por não castigar-me estáis cravados. Observe que o poema como um todo é cheio de inversões para tornar algo aí mais complexo de ser entendido. Porque o próprio ser humano barroco, o próprio homem barroco, ele não se entende. Então, o hiperbato é uma característica muito comum. Vamos falar um pouquinho sobre autores e obras aqui do barroco. Então, os autores e as obras aqui, você tem Bento Teixeira, que eu já falei para você, publica a prosopopeia. A prosopopeia é uma epopeia, ou seja, uma história de heróis, que contará a história de Jorge Albuquerque, que vai ser o capitão, morta a capitania hereditária de Pernambuco. E aí, Bento Teixeira faz uma obra de louvor a ele, uma epopeia. Gregório de Matos Guerra, que tem o Boca do Inferno, ele se divide, Gregório de Matos, em três. Tanto você tem o Gregório de Matos aí, o Boca do Inferno, que vai reagir, que vai falar mal da Bahia. Você tem o Gregório de Matos religioso, como esse poema que eu acabei de recitar para vocês aí. Você tem o Gregório de Matos também lírico amoroso, que vai falar sobre abrir o seu coração, abrir o seu amor. Claro que o mais conhecido, entre todos os Gregórios de Matos, é o Boca do Inferno. Quando ele, por exemplo, responde a freira, se pica flor me chamais, se pica flor aceito ser, mas agora resta saber, se no nome que me dais, meteis a flor que guardais, num passarinho melhor. Sendo assim, claro, fica que eu fico sendo pica e você fica sendo flor. Numa perspectiva extremamente satírica, como ele fala com a freira. Percebe? Então, além de Gregório de Matos, nós temos também Padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira, basicamente, fará sermões. E deixa eu diferenciar aqui, Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira, com dois conceitos. Gregório de Matos, ele é cultista, ou seja, ele faz um jogo de palavras. Enquanto que Padre Antônio Vieira, ele é conceptista, ele faz um jogo de ideias. O cultismo também é conhecido como gongorismo. Lembra, no início da aula eu falei de gongora, mestre barroco da Europa. E também o conceptismo ou conceitismo é conhecido como quevedismo, por conta de Quevedo, outro mestre europeu do barroco. Bom, como eu estava falando, o Padre Antônio Vieira fará sermões. E ele fará muitas alegorias. Então, ele criará, por exemplo, a ideia de que o sermão é como se fosse uma árvore, que precisa ter um tronco, galhos, folhas, fruto. Então, ele vai desenvolvendo isso como uma forma de alegoria, uma metáfora desenvolvida. Ele também vai criar, por exemplo, a metáfora dos fiéis como peixes. E os peixes maiores comem os peixes menores. E é esse conceito, essa alegoria para ilustrar e ensinar catequeticamente o comportamento dos fiéis. Na época de que? Da reforma e da contra-reforma católica. Beleza? Bom, dito isto, vale lembrar que esses autores aqui são autores também que fazem parte do contexto. Então, você tem, por exemplo, outros autores como Botelho de Oliveira, que também já faz parte do momento final do barroco se aproximando do arcadismo. Espero que você tenha gostado e que esta aula tenha ajudado um pouco você a aprender mais sobre a literatura. Um forte abraço e até o próximo encontro, galera. Tchau.